Música Boa noite a todos Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer essa grande oportunidade com a Secretaria de participar novas reuniões desse fim do ano e gostaria de colar o número 5-3-2-3 para dar um vídeo especial sobre a rede que é 5-3-5-2-3 5-3-5-2-3 5-3-5-2-3 5-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2-3-5-2 Cinco, três, quatro, sete, oito. Ninguém? Cinco, três, cinco, cinco, quatro. Cinco, três, cinco, quatro, oito. Cinco, três, cinco, quatro, oito. Cinco, três, cinco, zero, nove. Cinco, três, quatro, oito, sete. Cinco, três, quatro, oito. Cinco, três, quatro, oito. Cinco, quatro, oito. Obrigado por assistir.